Olha só, o GAECO, o grupo de atuação especial no combate ao crime organizado, desencadeou no Vale do Rio Doce uma ação de combate aos crimes de homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, crimes patrimoniais, corrupção de menores e outros delitos. Quem tem outras informações pra gente, ele está voltando aqui no Balanço Geral, o repórter Miguel Brás. Saulo, esta operação acontece em oito cidades da região leste, dentre elas, Governador Valadares. São 20 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão que estão sendo cumpridos aqui na nossa região. Pois bem, de acordo com o Ministério Público, a Polícia Militar já havia intensificado as ações para reprimir essas práticas aqui na nossa região. Portanto, alguns integrantes da organização criminosa começaram a afrontar a polícia com ameaças, desobediências e ataques. Aqui a gente pode citar, por exemplo, na cidade de Frei Lago Negro, quando uma viatura da Polícia Militar foi incendiada. Já na cidade de Coluna, por exemplo, um veículo de um policial militar também foi incendiado. As investigações apontam que, além de influenciar os jovens para o cometimento dessas práticas, os integrantes também faziam o levantamento. Eles eram responsáveis por descobrir quem possuía armas de fogo na área rural das cidades onde é realizada esta operação. Depois disso, esses integrantes invadiam a residência e, mediante violência grave e ameaça, roubavam os pertences das vítimas. Portanto, a operação está em andamento. Algumas pessoas já foram presas, vários materiais foram apreendidos, mas a gente não tem o número exato de prisões. Mas sabemos que são 20 mandados de prisão preventiva realizada aqui em Governador Valadares. E claro que nesta ação, ou melhor, nas oito cidades da região leste e nesta operação, também estão empenhados cães de faro e um helicóptero. No total, participam da operação dois promotores de justiça, um delegado de polícia civil e 106 policiais militares. E é claro que a gente aguarda o andamento desta operação aqui na região leste de Minas, Saulo. Ok, Miguel. Um detalhe que o Miguel disse, baseado no boletim de ocorrência, é que ainda os ataques contra policiais na região continuam acontecendo. Ele falou aí, baseado no boletim de ocorrência, que um carro de um militar foi alvo dos criminosos e também a questão desses criminosos aliciarem jovens, adolescentes, para cometerem delitos. O que é uma covardia desses camaradas. Por que eles fazem isso? Para não serem presos. Aí, toda a culpa do delito, toda a culpa do delito cai em cima de quem? Do jovem. Por quê? Porque a legislação brasileira, a pena é mais branda, o jovem, ele não fica preso, ele é apreendido, muitas das vezes cumpre medidas sócio-educativas ou então internação em algum centro sócio-educativo, passa um tempo e ó, está na rua de novo. Ou se ficar muito tempo, no máximo 18 anos. E sai novamente. Para quê? Para fazer mais coisas erradas. Porque criminosos, criminosos, catam esses jovens, convocam esses jovens para cometer esses crimes. Mas a polícia está atenta, como o Miguel disse, 20 mandados de prisão são cumpridos em 8 cidades da região. Pode ter mais de 20 pessoas presas, como também pode ter, pode ocorrer menos de 20 pessoas presas. Pode ter mais de 20 pessoas presas.